Porque eu posso falar de emagrecimento. Esse é um dos temas que eu mais gosto de tratar com a fitoterapia, porque eu fui tratada com ela. Foi porque desde a minha infância, eu sempre tive problemas com a balança. Me lembro de começar a tomar os perigosos, gente, vocês não têm ideia, os faixa preta, com 12 anos de idade, e era vendido sem receita. Eu sempre emagrecia 10, 12, 20 quilos e efeito sanfona. Vai, volta, vai, volta. E até que chegou a um ponto que eu falei, não, basta. Basta, eu já estava com meus 34, 35 anos, eu já tinha tido meus 3 filhos e 30 quilos em cada gravidez, até que eu decidi fazer uma reeducação alimentar. Porque eu já tinha cansado de fazer dieta, de falar que eu queria perder peso. E aí, com a reeducação alimentar, eu fiz uma reprogramação no meu cérebro. E eu quero ensinar, na prática, como você pode ajudar os seus pacientes a reprogramar o seu cérebro. E com isso, eu desenvolvi 4 pilares poderosos do emagrecimento. Foram quase 12 meses de muito estudo e aplicação prática em mim. E por que eu falei para vocês no início da live que vocês já sabem o que tem por aí que ajuda a emagrecer? Não sabem? Aqui eu trouxe. E hoje eu pus uma receita desse poderoso suco detox. Que, aliás, era um deles, um dos produtos que eu usava no meu emagrecimento. Que eu usei por muito tempo. E ainda utilizo, não com tanta propriedade. Todos nós, que temos alguns quilos a mais, buscamos algo milagroso para emagrecer. E quando vamos à internet, digitamos lá, plantas medicinais que emagrecem. Nós encontramos, encontramos várias plantas. Venha, Luciana! E aí, como fazer? Aí é o pulo do gato. Então, eu quero que vocês prestem bem atenção. Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha aula. Porque eu falei, não, eu preciso mostrar.